É aqui que eu quero ficar Ai-arriba, ai-arriba Por gizere, por gizere, por gizere Eu não sou malilh expectations Eu não sou malilh 실제로 Eu sou capitã, sou capitã Eu sou capitã Ba-ba-bam-bam Ai-n Gitô Ba-ba-bam-bam Ba-ba-bam-bam Ba-ba-bam Para bailar alguém Lá bá, lá bá, bá, pênete, vim full. Ná unsaram e cham essas, já que laterais, na uns vamos lá, já Everyday Hausmannmanniana. Miren...